Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez é um recado extremamente rápido que já aconteceu lá no Você Se Lembra, mas é bem válido pra aqui no HG também. Eu criei um novo canal no YouTube, mas calma, o Eitor Games vai continuar normalmente como sempre continuou, o Você Se Lembra vai continuar como normalmente sempre continuou, mas este é um canal voltado para animes. E mesmo que você não goste muito desse tipo de conteúdo, dê uma chance, dê uma chance, entre lá, vai ter bastante curiosidade, vai ter bastante quadro criativo, eu espero mesmo a presença de vocês nesse meu novo projeto. Então não tem problema, tá? Os canais não vão ficar desativados, vai continuar da mesma coisa, vocês só vão ter mais de mim pra poder assistir. E é isso, eu espero mesmo a participação de vocês nesse novo projeto, deixe seu gostei nesse vídeo pra poder ajudar a espalhar quanto mais pessoas possíveis lá no nosso novo canal. O link do canal vai estar aí na descrição, tá? Eu não vou dizer o nome dele, entra lá pra você descobrir. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, e até o próximo vídeo comentado! E até o próximo vídeo.